Sejam muito bem vindos ao assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no Youtube Nós vamos falar sobre Caravana das Drags, Exuxa Megal Esse é um programa que Exuxa vai apresentar no Amazon Prime Video O programa vai seguir artistas drags brasileiras de todo o país Pelo título de drag suprema Enquanto eles viajam para várias cidades brasileiras em ônibus extravagantes e decorados O Exuxa vai apresentar com Icaro Kadoshi esse reality Que é uma das drag queens mais respeitadas do país E o formato foi criado exclusivamente e desenvolvido exclusivamente para o Amazon Prime Video Estará disponível no serviço, além do Brasil, para mais de 240 países A competição encontrará com drags de todo o país, como eu falei, que farão uma tour por cidades do Brasil Irão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local O show terá um grupo de jurados compostos pelas apresentadoras e convidados especiais Que representarão a cultura local de cada cidade Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada Até que restem os finalistas, ou seja, um formato semelhante com o RuPaul's Drag Race Que Exuxa estava sendo cogitada para apresentar Segundo Malu Miranda, head de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios Falou na época que o projeto foi lançado, abre aspas Estamos empolgados com esta ideia incrível para um reality show que junta viagens e uma competição para celebrar a arte drag Tudo isso enquanto levamos ao público para conhecer diversos locais do Brasil em grande estilo Nós sentimos muitos sortudos por ter Xuxa e Icaro como apresentadores E poder reunir drags de diversas cidades diferentes Fecha aspas O que você tem a dizer sobre isso? Você gosta de Xuxa? Você acha que um reality de drag seria legal? Você gostaria que esse reality fosse para a TV? Deixe seu comentário aqui embaixo Se inscreva no canal e ative o sininho também Para dar engajamento aqui para a gente E para chegar em outros lugares Deixe seu like também se você gostou dessa notícia É isso e até já É isso e até já